Volta de Aventura, tamo junto aí, deixa aquele like, se inscreve no canal Bom dia galera, sejam muito bem-vindos ao canal Voltas de Aventura Estamos indo agora pra encontrar a galera em Marataízes Tá eu e o Ed, que é daqui de Piuma E a gente vai pra onde, adivinha aí galera, já tá aí na descrição do vídeo, no título do vídeo Vamos pra Campos de Goitacazes Pra quem não tá acostumado a falar Goitacazes, é complicado, já viu o pessoal meio que enrolar a língua Então pessoal, lá tem o Motoclube, que é muito, muito irmandade com a gente Que é o do KM 125 E o KM, ele com a sua primeira dama, estão em quase todos os eventos que a gente vai e tal Eles vão em muitos eventos E a gente não podia deixar de prestigiar esse cara, né meu Ele vai fazer um evento, um evento simples lá em Campos Vai receber, acho que muitos Motoclubes lá Porque ele conhece bastante gente, né E a gente vai tá lá, a gente vai tá lá com 17 membros do Airo Oves Um já tá lá inclusive, desembarcou lá E já ficou por lá O Amiro Aqui é a Sete Garage galera A Sete Garage, pra quem não sabe, ela é apoiadora do canal A gente faz todas as manutenções da moto na Sete Garage A gente vai começar a fazer as manutenções da pequena lá Aí vocês vão acompanhar Eu vou também ver se consigo acompanhar a manutenção na moto do xerife, tá É uma boulevard Aí eu vou mostrar pra vocês direitinho aí Todo o processo da manutenção Ele vai fazer uma manutenção, acho que completa Com troca de óleo da bengala, troca de óleo motor Limpeza, bico injetor, tudo Aí eu vou mostrar pra vocês aqui no canal Aí o Ed aí, ó E aí, tudo bem? É nóis Pessoal, eu liguei de novo a câmera Porque eu vou mostrar pra vocês os famosos campos de abacaxi De maratais Se o dia que você vier pra maratais ou piúma, pra esses lados Aí você ouviu um carro no megafone lá É o famoso abacaxi de massa amarela de maratais Pode ter certeza que é desses campos aqui E o abacaxi, galera, é muito bom Ele fica um cheiro Se você deixar na sua casa assim, sem cortar ele, sem nada Já fica um cheiro muito bom na casa toda Olha lá É só campos e campos de abacaxi aqui Eu acho que já tá em época de colheita Porque tá bem grande, né? Não consegui mostrar nenhum aqui, ó Pra vocês verem Não sei se vocês vão conseguir ver, ó Tudo abacaxi da massa amarela de maratais Eles falam bem assim no megafone, né? É o famoso abacaxi da massa amarela de maratais É isso aí Cada lugar tem uma peculiaridade muito assim Do lugar mesmo, doido, né? Que nem lá em Mogi das Cruzes É o Kaki, né? Lá é a terra do Kaki É, já estamos chegando aqui no posto A gente combinou aqui no posto Ou lá na ponte Mas parece que o Edson tá aqui É, o Edson e seu landau Top demais Ui! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pode passar, não tem problema. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Opa, irmão, saca daquela filha. Tenha fé, 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 tente outra vez. Olha a pequena aí, a pequena tá nervosa. E aí, Leonardo, você conhece essa moto aqui? É parecida com qual? E aí, Leonardo, você conhece essa moto aqui? É nóis, são nóis, nóis. Alcateia, pô. E aí, Alcateia aqui, ó. E aí, Alcateia aqui, Lobos. Meus amigos aqui dos KM 125. Aí, vovô. Grande veterano de guerra aqui, vovô. Estamos aí, firme e forte. Estamos aí com nós. Ed. Aí. Presidente Kennedy aqui filmando. Bander. Aí, vovô. Joveminha. Deixa lá. Show divór. Yeah. Tchau. 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 Obrigado.